Olá pessoal do canal Frantas da Vanda, hoje eu estou aqui em Berthioga e eu vim dar uma caminhadinha aqui na praia e vou filmar para vocês, pessoal. O mar está bem forte, as ondas, pouca gente na praia, porque está frio aqui, tem sol mas está muito frio. As crianças não tem frio, todo mundo na água, mas o ventinho está bravo, hein? É muito gelado, o vento é muito gelado. Começa, vamos lá. Boa, boa. Júlia! 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 Vamos para lá! Não! É! Lava! Os portugueses Júlia o Entario Júlia Isto é um caixas A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL